E aí galera, beleza? Tive os tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Bom, hoje eu quero tirar uma dúvida muito comum entre os usuários Será que é possível você utilizar um WhatsApp em mais de dois smartphones? Você já teve essa dúvida? Nesse vídeo eu quero esclarecer pra você Bom pessoal, a primeira coisa que você deve saber é que isso não é possível Não existe nenhuma função própria do WhatsApp para que você consiga fazer isso Isso porque no momento que você instala uma versão do WhatsApp em seu celular com o teu número Se você for pegar um outro celular, instalar o WhatsApp e colocar o mesmo número Você vai ver que no aparelho anterior o WhatsApp vai deixar de existir Para que ele possa ser instalado em um novo smartphone Então não tem como você estar instalando em dois smartphones o mesmo WhatsApp Entretanto, existe uma coisa que você pode estar fazendo Caso você tenha mais de um celular e queira utilizar o mesmo WhatsApp Que é basicamente você estar utilizando a versão web do WhatsApp no outro smartphone Mas calma que eu vou te mostrar como fazer isso Vamos lá Então eu estou aqui com o meu smartphone principal, tá? Onde eu utilizo o WhatsApp E aí vamos lá mostrar pra você o que você vai fazer Você vai vir aqui no teu WhatsApp, vai clicar aqui em cima nos três pontinhos E vai vir até o WhatsApp Web Aqui vai mostrar as seções que estão ativas no momento Você vai clicar aqui em mais e pronto Vai deixar aqui nessa tela pra estar escaneando o código Agora eu estou aqui com outro smartphone Que é o segundo smartphone que eu quero estar utilizando o mesmo WhatsApp Nele você vai baixar o WhatsApp Web lá na Google Play Vou deixar o link na descrição, tá? É um aplicativo, mas se você não quiser, você não precisa estar utilizando o aplicativo Você pode estar abrindo no navegador web.whatsapp.com E você consegue estar utilizando também Mas por aplicativo é melhor Porque você tem uma usabilidade um pouco maior E é mais parecido com o WhatsApp, tá? Então a gente clica aqui em abrir Agora aqui você vai clicar em WhatsApp Web Vai clicar pra permitir Aí ele vai carregar aqui a página Web do WhatsApp E aqui ele vai dar pra gente um código QR, tá? E agora com o teu primeiro smartphone que está com o WhatsApp instalado Você vai escanear esse código Depois de ter escaneado, como você pode estar vendo No teu smartphone principal Já mostra aqui o WhatsApp, tá? Olha aí que legal E aqui então você pode estar utilizando o WhatsApp Claro que não é a mesma experiência, você pode ver aqui Mas dá pra ser utilizado Como você pode ver, é possível também visualizar aqui os status, tá? E é isso Claro que a usabilidade não é igual ao WhatsApp comum, tá? Mas pode ajudar E aí você consegue estar pelo menos acessando as conversas e tudo mais Do WhatsApp por outro celular, tá? E pode ser uma boa pra você Bom, aqui vale destacar que o aparelho precisa estar conectado na mesma rede Então os dois aparelhos, senão não vai dar E é fácil Qualquer um consegue fazer e consegue estar utilizando Então esse vídeo serviu pra mostrar pra você De que não é possível você estar instalando o mesmo WhatsApp Em mais de um celular Só que é possível você estar utilizando o WhatsApp Web E assim conseguir acessar as conversas por outro celular E eu espero então que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, você pode deixar o seu gostei Também pode compartilhar esse vídeo nas redes sociais E se inscrever pra não perder nenhum vídeo Também deixo pra vocês listados os vídeos que eu recomendo pra vocês na tela Só clicar e conferir E é isso aí Se inscreve, ative o sininho das notificações Valeu, muito obrigado, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau